Nós já estamos aqui com a nossa querida Solange Silveira, que é artesã, e vamos conhecer o trabalho dela, que são peças de feltro. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção que ainda hoje no programa nós vamos estar com a Mauri Araújo. Ele é cartunista e caricaturista, então quero dizer pra você que o nosso programa está recheado de muitas informações e também grandes profissionais, tá bom? Vamos lá conversar com ela, com essa maravilhosa, pra ela contar um pouquinho da história dela, dizer porque ela é tão apaixonada por esses mimos, tudo feito com feltro. Tudo bem, minha amiga? Tudo bom, prazer. Obrigada pelo convite. É um prazer estar recebendo você aqui, que trabalho lindo seu. Obrigada. E o interessante é que a gente vai puxando uma coisa, vai puxando outra, quando a gente vê, tem tanta coisa bonita que você faz, né? Hoje você trouxe várias peças e é claro que nós vamos mostrar pra quem está em casa, mas eu queria conhecer um pouquinho da tua história relacionada aos feltros. Bom, eu comecei com decoração de festa, trabalhei com decoração de festa infantil e me apaixonei por essa área, né? Aí em 2017 eu resolvi colocar meu próprio negócio. Ai que bom. E como eu já tinha experiência com decoração, eu pensei muito nisso. Só que em vez de comprar as peças pra decorar, eu comecei a fazer. Você sentiu o prazer de começar a fazer, porque aí você, acho que você deve ter imaginado, imagino eu, são lindas, mas eu acho que eu posso fazer outras peças diferenciadas. Sim. Você imagina, eu quero criar a minha cara aqui também, né? Exatamente. Aí eu comecei a fazer as peças pra decoração. E quando eu comecei a postar nas redes sociais, as pessoas começaram a me perguntar se eu fazia pra vender, se eu fazia lembrancinhos também. E aí, desde então, nunca mais parei. Eu deixei a decoração e comecei no artesanato. Que lindo! Já tá com muito tempo? Desde 2017. Desde 2017. E hoje você tá aí dominando o mercado, né? É, sempre me especializando em coisa nova. E a gente viu o seu trabalho e a gente se encantou. Hoje você trouxe muita coisa. Vamos falar um pouquinho de cada, né? Sim. Você quer começar falando do quê? Das guirlandas. Pronto. Que é o que as mamãs mais procuram. Você sabe que eu não quis mexer aqui porque eu achei que tava tudo solto. Não, não. Mas tá tudo muito preso, Ed. Olha, é o seguinte. Você que tá em casa aí assistindo o nosso programa, nós vamos mostrar com muito carinho pra você ver em detalhes. Que guirlanda diferente! Sim! Olha que coisa mais linda, gente! Uma fofura. Uma fofura. Qual é a mãe que não se encanta com uma guirlanda dessa? E é muito procurada. Muito! Você resolveu colocar os bichinhos aqui, né? Pra chamar bastante atenção. Agora, algo muito interessante. O que que você usou tecido aqui também, né? Sim, eu usei o tecido e o feltro. E o feltro pra poder conquistar as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Olha só que coisa mais linda. Aqui é um carro cheio de bichinhos. É, um jipe. Um jipe cheio de bichinhos. É, não tem uma safári. Pois é, safári pra chegada do Felipe. Isso. O Felipe já chegou? Não, não. Ainda não? Ainda não. A mamãe deixou você trazer coisa boa? Deixou. Pedi peça pra trazer. Um beijo pra essa mamãe maravilhosa. Mamãe, tá ansiosa, né? Que Deus te dê um bom parto. E que o Felipe chegue mesmo muito feliz. Porque afinal de contas a mamãe já tá cuidando de tudo. Exatamente. Agora sim, pra fazer um feltro como esse, um feltro como esse, demora quanto tempo? Depende muito da peça. Essa aqui eu fiz em um dia. Um dia? Em um dia. Mas tem que pedir com antecedência. Isso. Tem que pedir com antecedência, né? Uma semana, uma semana, mais ou menos, dependendo da quantidade. Muito bom. Aqui também é um enfeite de porta. Pronto. Além de ter um enfeite de porta, você também faz as peças soltinhas, né? Isso, os bonequinhos. Pra composar, os bonequinhos. Eu faço todos os temas, do jeito que a pessoa quiser. E você entrou no tema mesmo da Páscoa, né? Pra casar bem. Esse aqui eu fiz especialmente pra casar pra casa. Foi. Deixa eu mostrar pra quem tá em casa. Tá. Olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pra Bruna. Lorena, vê se consegue uma foto do neném da Bruna, gente. Porque, né, como é o Theo, do Theo, o Theo já tá grande e eu não consegui mostrar o Theo ainda no programa. Olha só que coisa mais linda. Ai, mas tá muito mimoso. Quem vai receber bebê agora na Páscoa? Nossa, fica perfeito. Deixa eu te deixando louca. Certeza. Olha que lindo, gente. Pode colocar o nome da criança também. Muito boa, adorei. Mas eu gostei. Tá chegando na Feliz Páscoa, né? Muito lindo, muito lindo. Além disso, você também faz outros itens, né? Sim, é um tipo de lembrancinha, uma sacolinha pra colocar guloseio no chocolate. Ai, que lindo. Você também trabalha com essa parte, né? Também, também. Olha só que lindo. Faz todo tipo de lembrancinha. É, é. A parte também da cadeneta de vacinação. A cadeneta de vacinação. E aí já é outro material, é o EVA. Sim, e que você casou muito bem, né? Na verdade, você foi avançando, né? Sim. Você foi vendo... Além do feltro, eu trabalho muito com EVA e tricotinho, que eu tô me especializando agora. O público também começa a pedir, né? É. Sempre estão me perguntando se eu faço coisas novas. Olha que interessante. Tudo bonitinho pra você não deixar de qualquer jeito. Eu me lembro que a cadeneta que a mamãe tinha, minha, tava tão velhinha, tão velhinha. E aqui você tem como conservar. Sim, tem. A da Nenê também é assim, o Eliezer? Tem cadenetinha, tudo bonitinho. Tudo personalizado, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Aqui é um tipo de boneca personalizada que eu faço, de acordo com o que a cliente pede. Aqui é uma caricatura de uma sobrinha minha que eu fiz, com a mesma roupa, os cabelos ruivos, cacheadinhos. Ah, que coisa mais linda. E que também você acrescentou o arame, né? Isso, pra sustentar, pra segurar. Muito lindo. E esse outro que eu achei um canto? Aqui é o kitzinho da boneca, de uma coleção que eu fiz ano passado. Pode. Gente, presta atenção. Eliezer, te apaixona? Te apaixona. Olha só. Aí as bonequinhas vão com o vestidinho, a quantidade que a cliente quiser. Minha, gente, é muito linda. Aí ela troca do jeito que ela quiser. Gente, a mãe que nunca teve infância. Vai brincar com a filha. Vai brincar com a filha. Agora, teve uma outra coisa que você trouxe, que eu achei... É o tricotinho. Diferente de tudo. É. Olha só. É uma novidade agora. Novidade. É exclusiva aqui para o programa. Esse aqui eu fiz pro mês-versário de uma criança. Nossa. Eu vou te dizer uma coisa que eu nunca tinha visto. Pois é. É a primeira vez. A gente faz com todos os números de cada mês. E uma decoração de acordo com o que a mãe pedir. Parabéns. Obrigada. Que inteligente. Olha, pela primeira vez no Bom Dia, mostrando um trabalho diferenciado. Amei. Você está de parabéns. Obrigada. O seu trabalho é lindo. E de tudo um pouco. Você faz também para as canetas, né? Sim. Para os lados. Lembrancinhas. Lembrancinhas. Então, quem vai fazer também batizado, tem de tudo. Tem. Tem também aqui, olha. O chaveirinho. Sai muito. Você está de parabéns. Obrigada. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada. Na verdade, eu sou orgulhosa de todos que passam aqui pelo programa. Trazendo novidade ou contando as suas histórias. O importante é que tem espaço para todo mundo. E eu vejo essas artistas que a gente tem aqui se tornando verdadeiras professoras no futuro. Ensinando outras pessoas a crescer. Então, você está de parabéns. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o Instagram? É só entrar no Ateliê da Rapunzel. Tem muita coisa linda lá para vocês, tá bom? Verdade, gente. Olha. A Rapunzel está linda. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Quero agradecer muito pelo convite. Obrigada. A oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho. Tá bom. A gente agradece. Obrigada. De verdade. A nossa produção agradece de verdade o carinho de vocês. Obrigada. A Lorena é um amor, né? Gostou da Lorena? Isso. É muito simpática. Muito bom.